Gente, vou sair agora pra trabalhar e tá um sol tão gostoso, eu fiquei sábado e domingo em casa e fez um sol, se eu não tô enganada, não nem fez sol, fez só um tempo nublado, hoje que eu vou trabalhar, olha o tempo, o clima que tá lá fora, que maravilhoso, mas enfim, né, hoje já é segunda-feira, vou levar vocês aí comigo, fazer um vlog semanal e sempre vai ter no meu canal agora um vlog gravando a semana inteira e aí mais vídeos de vlogs diários, se eu fizer alguma coisa diferente, que eu não deixo no vlogão, então vou começar a fazer esses vlogs mais maiores e intimistas, mostrando mesmo as coisas, então vou sair agora, são meio de 42, eu vou te trotinete hoje, o Gui tá com a scooter porque ele saiu mais atrasado hoje, então ele foi com a scooter, e aí eu vou sair agora de casa, casa tá toda arrumada, meu varal ali com as toalhas, agora não fica mais lá em cima, e indicação rapidinho, porque eu já estou atrasada, é dessas vitaminas, gente, eu comprei essa no Lidl, mas tem em vários mercados, eu comprei essa amarelinha que é vitamina C e essa daqui que é um multivitamínico, e é maravilhoso, enfim, e aí agora eu vou sair para o trabalho, deixa só antes de eu sair eu encher esse galão de água, gente, porque daí se o Gui chegar e quiser tomar água, tem água fresca aqui, ó, e já estou aqui com minha roupa de trabalho, e aí estou saindo já, enfim, daí eu vou gravar um vídeo assim, fazer esses vlogs de vlogão, vocês me acompanhando a semana inteira para ver se vocês gostam, se vocês gostarem, aí eu vou sempre trazer o vlog, tipo, aí eu solto ele, por exemplo, ou na sexta ou no sábado, que é um vlog à parte dos dias que eu já gravo, sabe, enfim, chega de falar, vou fazer o teste para ver se vocês gostam, e é isso, bora lá. E aí Se inscreva no canal. 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 Mas é só você sair da estação aqui, da terminal rodoviário. Vim caminhando toda essa parte aqui, assim, ó. Que bem ali na frente tem uma curvinha e daí tem calçada e tudo mais. Dá pra gente passar e chegar na Mercadona. Daqui já dá pra vocês verem ele lá no fundo, gente, ó. É o Mercadona, que é o Mercadona, que é o mercado que tem o mercado que tem o famoso sorvete de coco que vem na casca do coco, gente. É uma delícia. Mostrando toda a área, né? E aí, ó. 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 Tem o sorvete de coco que vem na casca do coco, só do Mercadona. Ele é do Mercadona. E umas outras coisinhas que eu vou dar uma olhadinha. E é isso. Vou mostrar pra vocês, levar vocês comigo. Ó, o Mercadona, tá vendo? E aí, eu vim daqui, como eu mostrei pra vocês, ó. Dessa parte aqui, que daí eu vim andando aqui. E aí, aqui eu virei e agora eu vou lá no Mercadona, que eu vou comprar algumas coisinhas. E aí, ó. Eu saí já do Mercadona, gente. O Mercadona lá atrás, ó. Aqui. Eu já tô aqui no terminal. Vou entrar ali na frente. Isso aqui dá um peso enorme, gente. Sério. Meus dedos estão doendo. Tomara que não era meu ônibus. Não, não era. Aí, comprei coraçãozinho. Enfim, agora eu vou embora. Aquele ali é o ônibus de Costa Nova. O meu é o outro. Agora eu vou andar com esse aqui, gente, que tá com um peso enorme. E aí, tô chegando no terminal e esperar até sete horas no meu ônibus. E aí, ó. Se inscreva no canal Agora eu vou aí, vou subir no trotinete Já liguei ele aqui, vou então até depois, gente As pessoas me perguntam se é fácil andar com o trotinete Gente, é muito fácil, olha isso aqui, ó Eu tô com uma mão só, porque agora eu tô gravando pra vocês Mas é bem tranquilo, ele vai a 20km Até 20km, né? Aí eu tô aqui em cima, tranquilo Que nem ali já tem uma lombadinha, então eu paro de filmar pra vocês Eu quero pôr as duas mãos, mas é bem tranquilo Ó, agora eu já tô na rua aqui em cima, tá vendo? Então é mais fácil Deve estar uma ventania enorme Mas... Desculpa pelo áudio, eu vim sem fone Mas aí eu tô indo assim, ó E é bem tranquilo, gente, ó Deixa eu tentar puxar no outro zoom pra vocês darem uma olhada Olha, tá vendo? Bem tranquilo, daí eu fico em pé aqui nessa plataforma Tipo, é claro, ó, vai caindo a velocidade Porque tá uma ventania Mas fora isso, tipo, é bem tranquilo Isso que eu só tinha andado, assim, no Brasil poucas vezes Lá no Parque Barigui, que antigamente tinha E mais aqui foi tranquilo Quando a gente fez esse investimento e comprou E ajuda muito pra ir trabalhar Pra quem não tem carteira de motorista Enfim, né? Comprar carro também quando você chega Às vezes você não vem com condições É uma ótima ideia de investir em trotinete E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu comprei o do meio Que não era tão grande Como eu nunca tinha usado ele Eu falei, vou comprar esse pra testar Pra ver se eu vou gostar Gente, é uma delícia Eu passo ele a noite pra dormir Enfim, e eu acordo tão cheirosa Meu Deus, amei ele Então indicação, hein Ele já é mais carinho que esses daqui Eu paguei R$9,95 Ai, gente Tô tão cansada Com preguiça, creda E eu vou fazer Tomar minha vitamina agora Hoje eu vou tomar multivitamínicos Vou pegar o copo Porque Eu não Tô sentindo assim Meio que falta de algumas vitaminas No meu corpo, sabe Enfim E daí Eu já tinha comprado Isso daqui no mercado E não tava tomando E aí eu voltei A tomar Na segunda-feira Hoje é terça Que eu falei pra vocês Que eu vou levar vocês Uma semana inteira comigo E vai até estender Para sábado Porque Sábado eu vou ir trabalhar De cleaner Eu já falei pra vocês Que eu trabalho de cleaner também Ao final de semana Às vezes Para Uma portuguesa Enfim Daí eu vou lá Ai, gente Hoje já amanheceu O tempo bem fechado E eu acho que Ó Eu acho que vai chover Enfim Até eu tô aqui Agora Nossa, mas eu tô bem cansada São nove e vinte e quatro da manhã Terça-feira Ontem Eu cheguei em casa E nem gravei pra vocês Mas eu fiz uma pasta Um macarrão Um molho branco Pra mim E pro Gui Depois que eu cheguei do trabalho E Enfim Aí agora eu vou tomar Essa vitamina Esse daqui Que eu vou tomar Eu tenho duas Eu tenho Essa daqui Ó Que é a vitamina C Que é o tabletinho Tá vendo? Eu compro no Lidl É um e pouco E essa aqui Que é multivitamínico Que é um aporte Tá escrito assim, gente Aporte Vitamício Suplimento alimentar A base de vitaminas Sabor Laranja Naranja Aí eu vou tomar Aqui agora Enquanto meu croissant Vai estar No forno Também Oi gente Oi gente Hoje inicia Hoje inicia Primavera Hoje é dia 20 Do 13 Inicia Primavera Nossa Tô muito feliz Porque A primavera É uma estação Tão bonitinha Que aí fica Todas as flores Né Bem E aqui Tipo É bem mesmo Primavera Sabe Ai eu tô amando Essa estação Porque eu vivenciei Ela na Inglaterra O ano passado E ontem Foi dia dos pais Aqui em Portugal E o Gui ganhou Isso aqui da empresa dele É de louça Ó Bem bonitinho Escrito feliz Dia dos pais Olha que bonitinho Gente Eu achei isso aqui Muito fofo E ele ganhou Isso E naquele dia Que foi dia das mulheres Ele ganhou a flor Bem bonitinho Né Gostei bastante disso E agora tá um solo Afora O Gui vai sair Pra comprar morangos Pra gente Uva E morso E é isso E aí ele vai levar vocês Com ele Pra gravar um pouquinho O caminho Então Pessoal Tô indo no mercado Já saí de casa já Tá um pouco frio Por causa do vento Não tá um sol Que esses dias No último dia Tava um sol Aqui é legal Que a padeira toda É self-service Você chega Pega Coloca uma luva Pega o saquinho E já era Fala que legal Se dá Bem bonitinho Olha o valor De morango R$1,79 Baratinho Normalmente de fruta Que não é tão barato Nenhum mercado Em Portugal Olha esse aqui R$8,89 Isso aqui é da grande Na caixa grande Dá uma caixona Desde aquele de morango Gente, olha o ovo Do ferreiro hoje Chega R$1,99 É pequeno Mas vem os negocinho Pessoal Aqui é tipo Estádio deles E hoje tem bastante gente Deve ter tipo Algum de avos escolares Parece Sei lá Há cento anos Há cento de gente Mas Sempre quando a gente passa Tem jogo Mas sempre é jogo pequeno Pouca gente Hoje tem bastante Bem gravei Mas hoje saí do mercado Já Agora saiu o sol Agora está bem mais Mais quente Há uns Sei lá Trinta minutos atrás Agora está bem melhor Aqui é bem tranquilo Bem interiorzinho Mesmo E tipo Interior é modo de dizer porquê Sei lá Aqui a gente está No centro de aveiro De carro, né No caso Está bem tranquilo Em dez minutos A gente está no centro de vagos Ali Mas aqui Porque ela é bem calma Então Gente Está vindo uma poeira Da África Do norte Do interior Da África E eu vou até deixar O print Da reportagem Que eu vi E olha o tempo Como que está Não sei se vocês Conseguem ver Pela câmera Mas não tem edição Nenhuma Olha como está Bem amarelo Calma aí Que eu vou fazer A curva aqui Eu reduzo assim Porque pode ser Que venha carro Sempre daqui Gente Está muito amarelo O tempo Olha isso aqui Tipo assim Parece que tem um filtro Alguma coisa E os carros Estão cheios De uma poeirinha Assim, sabe Bem Bem Tipo assim Uma poeira Que não é De ter poeira Tipo Aqui perto de casa Não tem Tanto barro Essas coisas Que nem o carro Do meu vizinho Do senhorio Está parado Em frente de casa E está cheio De pó Assim Que não Não é comum Enfim Mas eu acho Que dá para vocês Verem bem Assim Como que está Está vendo Está bem Amarelo Assim Tipo Parece que os nossos olhos Estão embaçados E a gente tenta Desembaçar E não E continua Assim Aí agora Eu estou indo Trabalhar E até mais tarde Que agora Eu entro no serviço Que só sai Mais tarde Enfim Tchau 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 Desenha, que legal! 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 Desenha, que legal!